Você é uma bomba lacaque 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 Agora é pra sentir muito a bomba lacaque Você é minha bomba lacaque Eu não sei se cura lacaque Você é uma bomba 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 lacaque Acha, acha. 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 Acha, acha. Acha, acha. Acha, acha. Acha, acha. Acha. Acha, acha. 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 Acha, 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 acha, acha. Acha, acha, acha. Acha, acha, acha. Acha, acha. Amém. 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 Amém.